Proteção divina para os tempos que virão Mensagens que foram reveladas à serva de Deus, Luísa Picarreta Nosso Senhor disse para Luísa Picarreta Como eu sofro? Como sofro? E então começou a soluçar Então, Jesus disse Minha filha, coragem! É verdade que grande será a tragédia Mas saiba que terei consideração Pelas almas que vivem de minha vontade E pelos lugares onde essas almas estão Assim como os reis da terra Têm suas próprias cortes E os seus aposentos Nos quais se mantém seguros em meio aos perigos E entre os mais ferozes inimigos Visto que a sua força é tal Que enquanto os inimigos destroem os outros lugares Eles não ousam olhar para este ponto Com medo de ser derrotado Da mesma forma, eu, o Rei do Céu Tenho também os meus aposentos e minhas cortes na terra E estes são as almas que vivem em minha vontade Nas quais eu vivo E a corte do céu se aglomera ao redor deles A força de minha vontade Os mantém seguros Tornando as balas frias E repelindo os inimigos mais ferozes Minha filha! Por que os próprios beatos permanecem seguros E plenamente felizes Mesmo quando veem que as criaturas sofrem Que a terra está em chama Exatamente porque vivem totalmente em meu testamento Saibam que eu coloco as almas Que vivem inteiramente Da minha vontade na terra Na mesma condição que os bem-aventurados Portanto, viva na minha vontade E não tema nada Ainda mais, nestes tempos de carnificina humana Não só quero que você vive em minha vontade Mas também viva entre seus irmãos Aqui temos o primeiro grande segredo Para a proteção Nestes tempos que estamos vivendo e viveremos Viver na divina vontade Ou seja Fazer que a nossa vontade Seja conforme a vontade de Deus Unir a nossa vontade com a vontade de Deus Já não sou eu mais que vivo É Cristo que vive em mim Este é o grande segredo E deste modo Olha só cada palavra que foi dito por nosso Senhor Saiba que eu coloco as almas Que vivem inteiramente da minha vontade na terra Na mesma condição Que os bem-aventurados Viva na minha vontade E não tema nada Não se deve temer nada Porque você terá a proteção divina E também foi dito O próprio Jesus disse A corte do céu Se aglomera ao redor deles Quantas graças Quantas promessas Para aqueles que vivem Na divina vontade Se quiser saber mais Sobre a divina vontade Procuremos os escritos De Luísa Picarreta Aqui embaixo estão Os livros dela Os seus ensinamentos Que vão nos fazer viver Na divina vontade Viver O relógio da paixão A meditação das 24 horas Da paixão Viver com Nossa Senhora No reino da divina vontade Esses dois livros estão aqui embaixo Assim como o livro do céu As mensagens que Jesus passou Para Luísa Picarreta Baixe Adquire São obras importantes Que vão fazer cada vez mais Nos santificarmos Unindo a nossa vontade Com a vontade de Deus E também deixo como sugestão O livro de Santo Afonso De Maria de Ligório A conformidade Da vontade Com a vontade de Deus São grandes passos Para estarmos cada vez mais Próximos de Deus Agora vamos para a segunda dica A segunda dica Que foi passada Alguns anos depois Jesus continuou dizendo Devem saber que sempre amo Os meus filhos Minhas criaturas amadas Eu me viraria do avesso Para não vê-los feridos Tanto assim Que nos tempos sombrios Que estão por vir Coloquei-os todos Nas mãos de minha mãe celestial A ela os confiei Para que os guarde para mim Sob o seu manto seguro Eu darei a ela Tudo o que ela quiser Mesmo a morte Não terá poder Sobre aqueles Que estarão sob A custódia de minha mãe Agora Enquanto ele dizia isso O meu querido Jesus Me mostrou Com fatos Como a rainha soberana Desceu do céu Com uma majestade indizível E uma ternura Totalmente maternal E ela andou no meio Das criaturas Por todas as nações E ela marcou Seus filhos queridos E aqueles que não Deveriam ser tocados Pelos flagelos Aonde quer que minha mãe celestial Tocasse Os flagelos não tinham poder Para tocar aquelas criaturas O doce Jesus Deu a sua mãe O direito de trazer Em segurança Quem ela quisesse Como foi comovente Ver a impretriz celestial Percorrendo todos os lugares Do mundo Pegando criaturas Em suas mãos maternas Segurando-as junto Ao peito Escondendo-as Sob o seu manto Para que nenhum mal Pudesse prejudicar Aqueles que com a sua Bondade materna Guardava sob a sua custódia Protegia e defendia Ah, se todos pudessem ver Com quanto amor e ternura A rainha celestial Desempenhou este ofício Chamariam de consolação E amariam aquela Que tanto nos amam Essa mensagem foi dada No dia 6 de junho De 1935 E essa mensagem É muito próxima De uma mensagem Que foi dada A Elizabeth Kinderman A vidente das aparições Da chama de amor Em que Jesus disse Minha mãe É a arca de Noé Aqui temos Um segundo Grande pilar Para estarmos Protegidos Que é Nossa Senhora Que mensagem Belíssima Que vemos Que Jesus Deu a Luísa Picarreta Dizendo Que Nossa Senhora Tem esse poder Esse poder De marcar De marcar Os seus filhos Evitando Que todo Flagelo Toque A essas Suas criaturas Escondendo-as Sob o seu manto Para que nenhum mal Possa prejudicar Aqui vemos Aqui vemos a importância A grandeza De Nossa Senhora E como devemos Ter E crescer Cada vez mais A nossa devoção A Nossa Senhora Novamente Eu deixo como sugestão Este livro A Virgem Maria No Reino Da Divina Vontade Vale a pena adquirir Para entrarmos Cada vez mais No Reino Da Divina Vontade Junto com Nossa Senhora E deixo Como sugestão As seguintes práticas Que nós Possamos Entronizar Os nossos Lares Ao Sagrado Coração de Jesus E ao Imaculado Coração de Maria Que possamos Nos consagrar A Nossa Senhora Pelo Método De São Luiz Maria De Monfort Importantíssimo Que possamos Carregar conosco O Escapulário De Nossa Senhora A Medalha Milagrosa Ter sempre conosco Rezar Todos os dias O Santo Rosário Rezar diariamente O Santo Rosário Tão pedido Por Nossa Senhora Que é uma grande arma Um grande remédio Para nós E para os nossos tempos Que também Possamos Rezar Todos os dias Quando acordarmos Três Ave Marias E ao dormir Também rezar As Três Ave Marias Que possamos Sempre estar lendo Algum livro Sobre Nossa Senhora Desse jeito Vamos aumentando O nosso amor A nossa devoção A Nossa Senhora E assim cada vez mais Nos aproximando Da Divina Vontade Porque Nossa Senhora É aquela que melhor Conseguiu viver Unida A vontade De Cristo Salve a Maria Salve José Conheça mais Sobre Luisa Picarreta As importantes Mensagens Que foram Transmitidas a ela Que estão Nos seguintes livros As 24 horas Da paixão De nosso Senhor Jesus Cristo O famoso Relógio da paixão A Virgem Maria No Reino Da Divina Vontade E o Livro do Céu Essas três obras Estão aqui embaixo Na descrição Ou adquire o livro físico Ou então imprima Ou tem o PDF Em seu celular Mas são mensagens Importantíssimas Com grandes graças E promessas Para aqueles que fazem E um importante Caminho de santificação Confira aqui embaixo Baixe e compartilhe As obras Importantíssimas Que foram transmitidas A Serva de Deus Luisa Picarreta Dizendo a ver A Dizendo a ver Obrigado.